E olha aí, diretamente pro canal 8 da NET, VV8 e também pro jornal Quick News, nós estamos aqui no clube São Cristóvão, em Valinhos, aqui no bairro São Cristóvão. E nós vamos entrevistar porque a festa tá bonita, tá animada. Qual o seu nome, meu bem? Júlia. Como? Júlia. Júlia. Júlia, você vem aqui, frequenta há quanto tempo? Olha lá. É, eu venho sempre, já tô acostumada, gosto muito, eu acho muito legal aqui. Eu moro em Vinhedo, mas eu frequento muito aqui. Ah, você é vinhedense? Eu sou vinhedense. Legal. E deixa eu te falar, você tá com as fantasias aqui, close aqui câmera, close aqui. Isso. Essas fantasias aqui, é do carnaval ou não? Não, essa aqui é do Raio Linho. Do Raio Linho? É. Oh, Raio Linho. Então eu já comentei. Muito bem. Eu já comentei e já tô com ela também no carnaval. Maravilha então, olha, muito simpática, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigada, eu. E nós estamos aqui, né, fazendo a cobertura do carnaval 2017, Valinho Zinheiro de Louveira, diretamente pro canal 8 da NET, a cabo, VV8 e também para o jornal Quick News. E brevemente, pessoal, logo, logo eu estarei presente aqui com você, telespectador da 8, com o programa flagrante da notícia. Muitos acontecimentos, atualidade pra você. E olha, nós vamos dar um giro aí no carnaval 2017. Daqui a pouco a gente volta com muito mais pra você. Enquanto isso, você fica aí com a Car Champion. E eu estou na Car Champion, por quê? Enquanto vocês pulam o carnaval, aqui na Car Champion tem carro sensacional. Segunda-feira de carnaval está aberto. Vem cá, Rodolfo. Vem comigo e vamos mostrar. Câmera, mostra aí, olha. Carros novos a toda hora aqui na Car Champion. Você encontra. Ligue 3299-3837 Car Champion. Vila Santana e Valinho. O letter você vai ver aí, o endereço, o telefone, tudo direitinho. Mas o telefone, se você quiser, agora. Ligue 3299-3837. Vem pra cá. O Rodolfo vai desejar um carnaval excelente pra vocês. E principalmente, hein. Pule um pouco só, porque na segunda-feira vocês vêm pular aqui na Car Champion. Olha ou não é, Rodolfo? Vem pra cá.